Vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma make com produtos que eu não gosto São produtos que ou eu não uso porque eu não gosto Ou eu não uso porque eu acho que não faz a menor diferença na minha maquiagem Então, tipo, pra que eu usar? Eu não gosto dos produtos mesmo É... E é isso, não tem muita coisa mais pra introduzir nesse vídeo Basicamente isso, maquiagens que eu não gosto, que eu não uso, que não funcionam pra mim Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim Que é super, super, super importante, ajuda o canal a crescer e mais pessoas conhecerem aqui também Também compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você conhece Porque de repente você já dá a dica pra pessoa não investir naquele produto que pode ser furada E também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Vou começar com uma base, que assim, essa base ela já foi favorita minha E eu já usei muito ela, principalmente pra ir pra faculdade E ela é uma base que é favorita de todo mundo, mas assim, não funciona pra mim Ih, eu tô começando pelo negócio errado Segura a base aí, segura a parte da base Vou começar com um primer que eu já mostrei aqui pra vocês Que é o The Powerfessional da Benefit Ele é super famoso, super conhecido, mas pra mim não me atende Pra mim ele não faz tanta diferença pras coisas que eu preciso Que é pra segurar a minha oleosidade Aí agora sim, vamos para a base Que é a base da Revlon, a Color Stay Muita gente ama essa base, idolatra essa base Mas eu não consigo me dar bem Sabe aquela cobertura alta que fica desconfortável, que você sente que tá de base? Olha, tá bem mais escura Esse tom aqui é o 300 Golden Beige Ela tem uma cobertura bem legal, não reclamo nem um pouco da cobertura dela Acho uma cobertura muito boa Mas eu realmente me sinto desconfortável quando eu tô com ela Um é no quesito de que ela é muito rebocão E você sente que você tá com base E o cheiro dela também Então eu acho que essa sensação de tá com base É por causa da textura rebocão E também é pela sensação do cheiro Ela transfere bastante Quando você coloca a mão assim, ó A mão ela vem suja Sem papel, pera que eu vou arranjar um papel A única coisa que eu tenho a mão aqui é um pochete, ó Isso me incomoda muito nela Ela transfere muito Fora que ela dá uma oxidada Ela dá uma oxidada bem oxidada Então o meu tom que já tá errado Fica mais errado ainda Eu fico tipo muito laranja quando eu tô com essa base Próxima coisa, vamos para sobrancelha Vou aplicar essa aqui Que é da Maybelline Chama Bro Drama Eu não sei se vem isso no Brasil Aquelas super internacionais É no formato de um lápis Para sobrancelhas Mas o produto dele é uma textura muito estranha A minha sobrancelha ficou parecendo E eu tinha passado gel, sabe? Quando você era criança Sua mãe passava gel no seu cabelo Pra ele ficar assim bem durinho e molhado Ficou isso na minha sobrancelha Então assim, não gostei nada disso Minha sensação é que ele é muito bruto Eu acho que é por a ponta dele ser muito bruta também Aí você pode falar Ah Milena, mas você pode vir com um lápis Pra dar uma esfumadinha Posso Mas vocês concordam comigo que é uma coisa meio incômoda? Se eu compro um lápis assim Pra ser mais rápido de fazer a sobrancelha Eu não quero carregar um pincelzinho Pra esfumar ela junto Estou sendo bem chata Mas, gente É a realidade Minha sobrancelha fica parecendo que foi pintada com canetinha Vamos agora para os olhos Vou aplicar esse produtinho aqui Que é o Backstage Eye Prime Da Dior Nem sempre produto que é tipo super caro É super bom Esse aqui, por exemplo Ele vai de dia Tem dia que ele esfarela Tem dia que ele não esfarela Eu acho que o truque é não aplicar aquela sombra matificante Sabe? Porque quando eu aplico a sombra matificante Ele esfarela De olhos Eu tinha separado uma palheta aqui Que eu quase não uso Mas aí Vou falar dessa palhetinha aqui da Dior Que é uma palhetinha maravilhosa Sabe aquela coisa assim Linda? Ela é linda Olha isso Ela é o sinônimo de coisa com cara de rica E cara perfeita Mas eu nunca uso isso na vida Uma das coisas é porque ela é muito cintilante Então eu acho que não combina comigo E as cores eu acho que não combinam muito comigo também Vou pegar essa sombra aqui Que é mais branquinha Essa sombra iluminadora é bonita Até que eu gosto Aquelas que faz o vídeo Mas muda de opinião no meio E aí uma outra sombrinha Essa aqui da Clinique A embalagem é linda Ela é uma rosinha assim Tá vendo? Mas Não gosto dessa sombra especificamente Eu acho que ela não pigmenta muito bem A sensação meio que ela some na pálpebra Tá vendo? Quando você começa a esfumar ela Ela meio que vai perdendo a cor Ela não é uma sombra que você consegue esfumar Porque se você for esfumar essa sombra Ela some E aí eu vou pegar um pouquinho aqui de preto Da palhetazia da Dior O preto nessa palheta É o único que não é cintilante Eu acho que essas duas sombras Tanto a da Clinique Quanto a da Dior Elas não se misturam muito bem Sabe? Parece que no conjunto Ela fica meio que um borradão Eu não sei Essa é a impressão que eu tenho Nem aqui embaixo Ela pigmenta direito, gente E olha que eu tô com um pincel Que é bem gordinho até Vamos para o delineador Vou aplicar esse aqui A caneta delineadora Chanfradinha Da quem disse Berenice O meu motivo para não gostar dela Não é nem a pigmentação É a ponta dessa caneta Que é muito grossa Tipo muito, muito, muito grossa E aí um tracinho não rola Fui enganada Foi vendida para mim como se fosse super fácil Aquela canetinha de iniciante, sabe? Você não sabe fazer delineador Você consegue fazer Mas não é bem isso que acontece na prática Você vai ficar muito tempo tentando E a chance de não sair nada igual É tipo muito grande Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho um sério problema De máscaras de cílios na questão de alergia Mas não tem nenhuma máscara assim Que eu fale Nossa, não gosto dessa máscara, sabe? Então eu vou passar essa aqui da NYX Cria que eu não gosto dela Mas eu acho que ela não faz nenhuma muita diferença, sabe? Só pinta os cílios E é isso Não dá muito volume Não alonga muito Ela dá uma pintadinha ali nos cílios E ok Então assim Entre comprar ela de novo e não comprar Eu tô mais pro lado de não comprar de novo É tipo que ele não faz nem cheira Mas é pra você comprar um produto Não faz nem cheira Você compra outro, né? De corretivo Eu já comentei desse corretivo Aqui com vocês Num vídeo de comprei e não gostei Pode ser que ele sirva pra você Mas pra mim Ele não rola Que é o corretivo Da Ruby Rose E o que mais me incomoda Nesse corretivo É o cheiro dele Ele tem um cheiro muito forte Ele tem muito perfume Vou deixar aqui um site pra vocês Que foi indicação da Karen Bachini Você consegue acessar todos os ingredientes Que tem determinado produto Então de repente Se você tá querendo comprar Por exemplo Esse corretivo Ou algum outro produto E você quer ver Se ele tem muito perfume Esse site mostra Em questão de cobertura E também da pigmentação dele Eu acho que é ok Não é nenhum corretivo Que tipo Nossa Que cobertura Mas também não é um corretivo Que não cobre É um corretivo ok Eu não tenho nenhum pó Que eu não goste Todos os pós que eu tenho Eu uso bastante Eu gosto bastante Então vou pular essa parte E vou para um blush Esse blush Ele já foi um favorito meu Há muito tempo Mas recentemente Eu tentei aplicar ele Mais de uma vez E eu achei que não Combinou comigo Não sei Que é esse aqui Da The Balm Ele é o Balm Desert Não tenho nada mal Pra falar dele De duração De aplicabilidade Sabe De pigmentação É realmente Que eu não tenho usado Porque eu acho Que não tá combinando Mais comigo Vamos para o último passo Que é batom Também não tenho Nenhum iluminador Que eu comprei Que não tenha gostado Direi Graças a Deus Não é mesmo Porque eu sou louca de iluminador Eu amo a cor desse batom Mas eu odeio a textura dele Ele é o NYX Lingerie E ele não especifica direito Qual é a textura dele Mas ele fica entre um meio mate E eu não sei É como se fosse um plástico na boca Depois que você aplica Ele demora a pigmentar no lábio Sabe Até esconder a minha cor natural do lábio Eu tenho que aplicar tipo várias camadas Já tô na terceira camada E ainda não cobriu E aí fica como se fosse uma coisa Encapada Sabe Eu não sei Não sei dizer sobre esse batom Mas eu não gosto Nem um pouco da textura dele Eu uso ele pra gravar vídeo Porque eu gosto da cor Mas pra passar o dia Não dá E esse é o resultado da maquiagem Uma das maquiagens que assim Muito difícil de eu usar Não acho que o resultado da maquiagem Ficou feio Mas sabe quando você se olha no espelho E não se imagina saindo dessa forma na rua Eu acho que não tem nada a ver comigo Os tons de acordo com a maquiagem que eu uso Essa sobrancelha está me incomodando bastante O cheiro do corretivo ainda tá aqui ó Entrando E isso tá me irritando E enfim Eu quis mostrar aqui pra vocês Compartilhar os produtos que eu não uso Me conta aqui embaixo Qual é o produto que você comprou E que você não gosta Que você se arrependeu Não esquece de deixar o seu like aqui pra mim Se você gostou desse vídeo E também se inscrever aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá